Hoje a gente está de volta e vamos falar um pouco de Paralaxe, mas antes eu quero que vocês deixem aí nos comentários pra onde vocês gostariam de viajar pra tirar várias e várias fotos, porque eu sei que muitos de vocês gostam muito de fotografia. Eu sou um desses e gosto também de viajar. E a gente pode unir tudo isso com o After Effects pra criar alguns vídeos. E agora começa a viagem com o Chico. Aqui a gente consegue ver muito bem aquele efeito de Paralaxe, porque as coisas estão muito distantes. E fica bem evidente que o que a gente vê aqui em primeiro plano se movimenta em uma velocidade bem diferente do que está lá no fundo. E a gente pode simular isso em fotos dentro do After Effects. E aí E aí E aí E aí Para quem ficou curioso de como faz isso, vai um resumo da técnica que eu utilizei. Cada foto tem um desafio diferente, eu vou mostrar isso em um outro vídeo, mas é basicamente recortar as fotos no Photoshop e depois montar isso dentro do After Effects. Eu costumo começar pelo Adobe Lightroom a corrigir as cores, depois eu abro esse arquivo dentro do Photoshop e aí eu começo a recortar. Eu separo as camadas que estão em diferentes planos, separo também o que é chão, então os elementos que estão na horizontal e os elementos que estão na vertical. E eu deixo a foto original por baixo como referência. É importante também a gente fazer uma extensão das bordas dessas camadas e também preencher os buracos que vão ficar por conta dos recortes que a gente fez. Aí no After Effects a gente coloca uma câmera, coloca tudo em 3D e separa as camadas em diferentes posições de Z. A gente vai ter que corrigir os tamanhos dela, a gente também tem que colocar o chão, rotacionar ele também na posição correta. Eu não rotaciono em 90 graus, eu rotaciono um pouco menos. E aí a gente tem que distorcer ele de volta usando um Corner Pin, por exemplo. Usando a nossa foto original como referência pra gente deixar mais perfeito. Aí é só a gente animar a câmera e a gente vai ter um movimento de paralaxe. No caso do clipe eu ainda fiz uns movimentos de câmera pensando na montagem que eu tava com a trilha que eu tenho pra deixar isso mais integrado. Também adicionei um flare em algumas das cenas justamente pensando nessa integração entre os cortes. Espero que vocês tenham ficado inspirados pra viajar, deixem seu like, deixem seus comentários e fica um desafio pra vocês. na próxima viagem ou até mesmo em casa, tirem tempo pra vocês treinarem o olhar pra fotografia que vai ajudar vocês também na hora de compor cenas dentro do After Effects. Até mais galera!